A rubrica Sabores de Alentejo já deu a conhecer 4 pratos típicos desta região. Hoje vamos conhecer mais um bacalhau dourado. Para poder provar esta iguaria aos vencedores do passatempo, tiveram apenas que escolher um dos pratos já confeccionados pelo chefe Vicente Granho. Hoje vamos então conhecer o bacalhau dourado, que até já faz parte do livro de recordes do Guinness. O prato que se dá à continuidade daquilo que temos feito das semanas anteriores será o célebre bacalhau dourado, ao qual nós, a partir de uns meses atrás, chegámos ao recorde mundial. O bacalhau já está cozido, é tão simples quanto isto. É só cozer o bacalhau. O bacalhau será ao gosto de qualquer pessoa. Há variedíssimas qualidades de bacalhau, portanto nós temos este. Então vamos seguir o processo de fazer o bacalhau dourado. O azeite. E já desfiado. Vamos deixar aqui refogar um pouco com o azeite, quase que aquecê-lo só. Seguimos então em partir aqui os ovos. Para duas pessoas, que é mais ou menos o que nós estamos a fazer, será uns 8 ou 10 ovos por aí. Também depende de como a batata, que depois vamos colocar em seguida, esteja frita. Se estiver muito frita, leva um pouco mais de ovos. Se estiver menos frita, leva um pouco menos de ovos. Vamos temperá-los com um pouquinho de sal, pouco de sal, porque é assim, o bacalhau tem sempre a tendência de sal. E um bocadinho de pimenta a gosto também. É assim, é uma das partes essenciais do bacalhau dourado, é a pimenta. Isto dá um sabor maravilhoso nos ovos. E é, então, coloca-se um bocadinho mais que o sal. Vamos bater aqui assim. Vamos então colocar a batata palha. Vamos dar aqui umas voltinhas para que esta batata possa aquecer. Vamos juntando o bacalhau com a batata, como vocês podem ver. E em seguida, vamos colocar os ovos. É assim, é um processo tão simples, prático e rápido de se fazer. Desde que tenhamos o bacalhau cozido e desfiado. Se assim o quiserem, porque há pessoas que gostam de fazer com o bacalhau cru e desfiado da mesma forma. Mas o processo será o mesmo. Isto é tão simples quanto isto que vocês estão aqui a ver. A cozinha, nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos, porque é uma coisa que se pode diversificar. Parte da imaginação de cada um. Mas o verdadeiro bacalhau dourado é simplesmente isto que se vê aqui. Pronto, como vê, isto está terminado é juntar os alvinhos. E aqui temos o nosso bacalhau dourado. E aqui está o nosso bacalhau terminado. Alfalto, para este servir, com uma belíssima salada de alface, tomate. A receita do bacalhau dourado foi criada aqui em Elvas, na pousada de Santa Luzia, Chef Granho. Colocar esta receita no livro dos recordes foi realmente um desafio, que só à terceira é que foi mesmo de vez. Sim, é verdade, foi um desafio. A terceira é que conseguimos uns fatores mínimos que não se conseguiu. A primeira vez, porque somos obrigados a isso, a fazer um evento para o qual lá no Guinness consigam saber se nós temos de facto qualidades para que possamos fazer um serviço desses. A segunda vez, nós pensamos que seria talvez pelo fator, no dia em que nós fizemos o evento, ter chovido tanto e as pessoas não tivessem aderido com a frequência que nós queríamos. À terceira, superámos as expectativas. Porque é assim, entraram no Coliseu José Rodão de Almeida 6 mil pessoas. Nós batemos o recorde com 3.500 e qualquer coisa. O recorde a nível mundial estava em 3.000, em 2.500 e 2 pessoas. E à záfama daquele dia até disforçou a simplicidade desta receita. É isso, é assim, a receita é tão simples, mas como naquele dia as quantidades são tão grandes que parece que aquilo é um trabalho enorme. Não é tão simples fazer o bacalhau dourado de Elvas.